Já está na internet o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. O estudante tem até o dia 18 para comprovar os dados apresentados no momento da inscrição e fazer a matrícula na instituição de ensino. Quem não foi selecionado ainda pode concorrer a bolsas. Basta se inscrever na lista de espera entre os dias 26 e 29 deste mês. Nesta edição, o número de inscritos e de inscrições foi recorde. Foram quase 1 milhão e 600 mil candidatos e mais de 3 milhões de inscrições. O ProUni já concedeu mais de 1 milhão e 700 mil bolsas de estudo desde que foi criado em 2004.